MÚSICA Eu nunca fui de me apegar Sou passado na casca do anjo Sou bagaço velho Por mulher não me atrapalha Sei quando é boba Também quando é quebra galho Eu que não me apaixono Fica só de ganha em galho Sou passado na casca do anjo Sou bagaço velho Por mulher não me atrapalha Sei quando é boba Também quando é quebra galho Eu que não me apaixono Fica só de ganha em galho Quando eu chego 말씀 O desconto é luta feio Tô humito com o garçom E medo do pica no peito Pode rir, gosto de namorante Pula da roxadoria Pode vir a mulher certa É quanto olha essa paninha Pode vir, pode vir Pode vir com o golafim Pode vir a mulher certa É quanto olha essa paninha Ai meu Deus!